diminuir o valor, o valor entendeu? Então ele vai ter um ano, um ano só, aí mano, paga bem, entendeu? Agora eu faço 42, tô mais novo, né mano, pra ficar me matando, trabalhar em outros lugares aí, vou ficando aí mesmo, é de 81 então, é uma boa, é, sou de 80, entendeu? 80 aí, fiz 42 em outubro, então faço agora, 42 e 17, não tem mais pique pra ficar procurando emprego aí, tem até um currículo bonzinho, que eu trabalho em um monte de lugar, mas aí essa firmeira me pagando legal, entendeu? Pra mim é mais vantagem, vai ficando aí mesmo, vai puxar uma partidinha? Vamos, vamos, vamos jogar alguém, deixa eu chamar uma duque aqui, ver se ele vem, peraí, a mulher dele deve estar assistindo, a certeza que vai responder, tá assistindo, vai botar no grupo aí, se ele vem, deixa eu ver, é verdade também, né, a gente ficou aqui, ia jogar, eu consigo ver a skin da Rose lá, que tá ali roxo, bolha, essas coisas? Não, tem que liberar, mas o meu já tá praticamente liberado, né, que eu tô lá segundo nível já, entendeu? Tem que tá no primeiro, no segundo nível e depois só completar as missões, eu já fiz a 5 de 15, falta só 10 missões, mas as missões são babacona, pô, é tranquilo, cara, se tu entrar, jogar comigo aqui uma hora e meia, a gente faz tudo do que eu já fiz, porque eu fiz sozinho, mano, com mais gente, é tranquilo, tem que invadir os, os, os fortes lá, invadiu, pegar, coletar as paradas lá, entendeu? É a trampa da bexiga, né? É, tem que, eu joguei o dia todo que eu fiquei em casa, de folga, e foi embora, tranquilo, vamos ver como é que vai ser esse lindo, o novo passo agora, né? Tomara que o passo seja bom, né, mano? Ah, essas aqui, você passa aqui, vê, muito caquinha demais, né? Não, das mulheres são maneiras, mas dos caras eu acho muito estranho, velho, dos caras tudo capacete, com a porra da cara tapada, pode ver, a maioria, só tem aqui, esse com a porra da, com a cara toda, cheio de lata aqui, eu acho feio pra caralho essa porra, Feio demais. É, não é feio, essa porra desse ao aí? Uhum. Porra, feio, mano, as meninas estão maneiras, para dos caras, eu acho muito esquisito, mano. Mais arma, tá? Começa com o ao e termina com o ao. A arma, bonitamente, que eu achei aqui, foi só a primeira. Não é? Ó, tem um MP5, tem um MP5 legal também. É, o restante, feia. Tem umas feia mesmo, porra. Então, vamos ver, responder aqui no grupo. Tá doido pra jogar também. Vai entrar agora. Quem? Quem vai entrar? O Mendes. O Mendes. Muito beleza. Ah, ontem eu entrei um pouquinho, velho, dormi na frente do... Nem, nem, pode, depois eu joguei uma partida. Não, eu vi na frente do jogo. Não, eu vi na frente do dinheiro aqui, pra... Pra gente que trabalha brabo, né, mano? E graças a Deus, que hoje, falou que não ia ter trabalho sábado e domingo. Porra, porra, do graças a Deus, velho. Lá por reto. Cansado a semana toda, eu falo assim, Ah, só a segunda, só a segunda. Opa, meu Deus do céu. Descansar, velho. Tem a mente. É, às vezes não é descansar. Não é pra jogar videogame que eu falo. É pra... A mente, você... Não adianta você estar a trabalhar e... E não descansar a tua mente, mano. É. Só trabalhar, 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 não dá, não. Você tá jogando no FOV 100 ou 110? 110, 120. Ah, 120 eu não... Botei 120 essa porra. Não gostei muito não, não é que a gente tu falou, eu fui botar pra ver, porque também fica... Eu tava 120 já, fraco, essa porra, né? 120. Eu morri, o que é que eu vou fazer uma morte besta agora, velho. Eu tava jogando BR, solo. Morte besta da porra. Por quê? O que é que tu fez? Eu joguei solo, eu cheguei em quarto, mano. Eu queria ganhar essa porra. Mas se eu te falar como é que fechou, eu te botava no grupo lá depois, como é que fechou. É muita sacanagem, mano. É maneiro, eu acho maneiro, mas é foda. Dentro da água, mano. Aí, tipo assim, os três vindo pra cima de mim. Nossa, dentro da água. Porra, e fica balançando, mano. Tu não consegue mirar, já. É complicado, velho. Tava até com uma arma legalzinha de mira. Eu falei, vou ganhar essa porra, mano. Porque eu fui primeiro lá pra água, lá. Mas não parava de balançar, mano. Você mirando, mas é maneiro, mano. E todo mundo pulando dentro da água pra poder... Até que tava feito pequenininho já. Eu fiquei em segundo, mano. Eu fiquei em quarto. Os motos três lá me juntaram lá. Era solo. Eles se matando, me mataram primeiro, né? Mas se tivesse no local pra não poder apoiar a arma, eu tava com a arma de mira, legal. Debrava todo mundo. É, mas aí, como é que... Vou te mostrar lá pra ver como é que foi. Mas foi maneiro a forma que fechou. Achei maneiro. Só que a água balançando quebra legal. Legal mesmo. Deve estar pra entrar aí já. Não, deixa esse pé. Ou... Eu cair o... O lag? Vamos puxar um aqui então, a dupla. Vamos lá. Vai ter um BR, depois a gente vai ver. É a BR ou a Demizé? É a BR. Ah, puxa a dupla. Demizé não tem dupla. Puxa a dupla do BR. A gente vai fazer do forte, a gente vai fazendo. Não vai dar pra fazer nada, daqui a pouco a gente já entra. Pelo menos vamos... No BR a gente morre mais rápido. Morre mesmo, porra. Tá doido. É... Quarta. Quarta. Eu acho que eles vão melhorar isso aí. Melhorar. Ah, cara, vai ficar louco. Morre. Só o fato de você não precisar juntar todo o dinheiro pra poder comprar a arma. Enquanto você já tá com as duas armas já, velho. Agiliza pra cacete. É, a gente tem que deixar igual a um lá. Se você comprar o loadout normal, né? Pra ataque. Mesmo jeito, igualzinho. Vamos ver. Então, pode ser que eles deixem dessa forma, né? Ou... Mas... Mas o... Só que o problema é que eles vão aumentar o preço da caixa. Vai ser mais de 10 mil. Só que pelo menos não... A filha dele corrigiu, né? Se você pegar a 5 mil, o player que morreu, você já consegue. Caramba. Eu tô coisando a mania... Amanhã eu vou jogar... Acredito eu que eu faço a... Faço até uns 80 amanhã. Coloca um... Entendeu? Desengoço. Desengoço pra... Mais rápido. É, eu tô... Coloquei, mas tipo assim... Tô com 60. Eu jogo um pouquinho hoje. Amanhã eu jogo também. Deve chegar uns 80 pra final do... A noite, no sábado. Eu vou fechar, pô. Acho que o mesmo vai conseguir não, mano. Tava 30 e pouco dele. Ah, não vai. O Austin falando que ia entrar pra derrubar o passe dele. Ah, mas nunca. É doido, né, cara? Ele tá zero. É maluco. Zero? É, deve fazer o passe. Eu quero terminar o passe. Minha animal mágica é a resurgência. Aquece enquanto puder. Teremos mobilizados em breve. Se esse jogo aqui não existisse um... Se esse jogo fosse o primeiro, não fosse o dois... Eu ia achar brabo. Fim do aquecimento. Aguarde mobilização pra zona de combate. Vou seguir lá, ficou ex-dinâmica do 1. Tá, ficou ex-dinâmica do 1. Vou ficar legal. Um peito do saco de山ões que meña girando. Eu tô jogado por assim. Aqui eu vou fazer esse debate. Enfim, ali meu indivíduo. Éntilismo! Vam居 aldeirados em frente no�o Isso aqui nãodzem bem. por quê? Música 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 E aí Se quiser continuar Oi? Não, vamos embora, vamos embora Vou deixar o começo Vou puxar ele Não entrou? No início foi fora Está até organizado demais Está até organizado demais Está até organizado Fala Mendão Opa, e aí tá bom? Pronto irmão Vamos acabar com o que você passa aí É, acho que não dá tempo para falar mais não Deixa eu te fazer a pergunta, como é que você conseguiu escrever na gozo? Da gozo? The biggest rate on the They Champion Vai ver filme Vai ver Acerto não Gostei pra galera O meu tá 100% da invasão de forte. Vou te mostrar aqui as missões que eu fiz, que eu deberei. Bota lá no grupo pra tu ver. Tem três horas fazendo isso aqui. Ó, filho, a papai tá jogando, tá? Fica aí. Daqui a pouco o papai morre. Olha aí, no grupo que eu botei aí. Chave do forte, tudo com o negócio lá. Aí eu liberei essa parada. Agora falta só o restante. Depois joga um BR também, pô. Vou jogar aqui e depois briga um BR também. Foda, foda. Eu tu joguei sozinho, mal corta, pô. O papai tinha acabado, tá aí. Ah, meu Deus. Eu tenho que juntar, pedir a quatro itens do barril radioativo. Ó, eu habitei uma chave do forte. Elimine o combatente inimigo dentro do forte. Eu eliminei. Extraí o Lotus, que é contra os guardas do forte, que é com escudo. Essa parte é o mais chato, mano. Ô, Marcelo, esse Lotus aqui, ó. Lotus de contra o guarda. Como é que você fez? São três. São... É o primeiro contrato dos três. Depois fui liberando. Agora eu liberei a segunda etapa. O meu também é 7%. Que eu vou liberar a skin. Então, eu tô com 100% e tô com a... Dessa primeira da legião, eu já liberei tudo. Agora tô na segunda. Pra mim falta só esse Lotus aí. Esse Lotus é difícil, cara. Então, ó. Eu vou... Dá pra fazer, cara. Depois que você tá com a... Jogando, eu peguei o esquema do negócio. Mas se quiser fazer agora pra gente pegar o forte lá, a gente vai de lá pra vocês vão liberando logo. Igual eu liberei. Vamos, então. Bora. E é... E é divertido, mano. Do legião aí. Depois vai segunda. 15 missões que tem. Mas tudo assim. Ir em algum lugar. Ou pegar um documento. Essas paradas. Eu vou mandar uma foto da minha filha aqui pra vocês, ó. Se liga. Olha como que ela tá aqui. Ah, papai. Aqui, ó. Ela tá dando com fone. Se liga aí, ó. Ela tá dando no meu f... Criança, foca. Ela não pode me ver de fone, que ela quer tomar. Xbox. Foco. Eu tô com arma boa, tá? Eu tô com um sniper. Começando não dá mais mole com arma, não. Eu tô com a... Que eu queria usar mesmo. A 12 que eu comprei. Que é um tiro, é bala. Ah, Fabio. Como é... Ah, o Fabio já tá de pôr leite, mano. Repara aí. Primeiro o cara que vocês matar... Se vocês vão achar o cartão, que é o... Ele é azul, né? Vai reparando aí. Aí não... A arma já aparece ali. É, ô, mano. Eu acho esse cartão direto, mano. Mati, mati! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Já LIBEROU A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Dozeiro Para de me embote aqui não Dozeiro safado Sempre fui dozeiro mesmo Os caras são chato Eu meti o pé e liberei Acho que ele já liberou A parada toda Opa O que é que ele sabe ai? Opa 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 Deixa eu ver se tem alguma coisa para baixo Deixa em resistir mais Olha, informação do que? Informação sobre WhiteLotus Cheguei Cheguei Você arrepiou? Veio aí A tua missão, aperta select Aqui ó A outra aqui ó Obtenha uma chave do forte Elimine o combatente de inimigos dentro do forte E Lotus O meu to marcado é outra coisa O meu to marcado Por que eu vou O meu to segurando O meu to O meu to NÃO O meu to O meu to Não O seu MSH A terceira, tem que ser a primeira, essa aí que a gente fez aí, a Legion, depois a segunda e a terceira, entendeu? Eu acredito, eu, né? Pode ir para outro lugar então, vamos ver, tem outro cartão aí ou, Fábio? Não sei não mano, eu achei esse documento aí, tá aí, olha aí, caralho! Mas não sei se é a bot... Não tem placa nenhuma, velho! Não tem placa nenhuma, velho! Vamos lá. Tchau 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 Tô na água também Tem um monte de bot aqui comigo Já ouvi Olha Olha aqui Quase boa não? Bom, vamos voltar a ir embora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Se chegar perto de mim, eu vou te dar um tiro no meu, tá lá, tá aí, eu tô puto já, já falou merda. Hoje em dia eu tô mais tranquilo, mano, chega aí mais novo, espirocado já é tal, né? Eu preciso fazer esse contrato aqui. Esse aí do radioativo? Radioativo, é. Deve ter colocado a mesa. É de teco-teco, mano. É armação boa, cara, eu gosto dela. Teco-teco? Não é? Mata muito rápido. Mas deve ter ido dela. Não, não tem nada em mim. Ultra 1, a atividade aumentou na área, atenção total. É uma arma aqui, mas é tudo de dentro. Caraca, mano. Que isso, cara? Porra. Ele tá aí, mas eu tô aí. Alá, mano. É bote não, né? É bote. É bote. Que isso, cara? Os dois estão perdidos? O bote tá nervoso. Porra, o bote tá nervoso. É bote, velho. Caraca, bote, sem vergonha. Tá aí, diabo. Aí. Ele tá aí, Fabio. Tá meio... Tá meio brabo ele. Na frente aí. Isso, tá aí lá dentro aí, ó. Essa porta aí, cuidado. Toca dele. Não foi assim. Ah. Não! Tá mal, né? Não. Valeu, soldado! Valeu, soldado! Boa! Vem cá a gente chegando aí! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem aqui comigo! Taca! 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 Matei! Aqui ó! É play mesmo! Matei o play! Taca! 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 Caralho! Você sabe mesmo atirar? Não atirem! Outra um, seu esquadrão tá separado! É melhor se juntarem! Taca! Taca! Isso tem um裝o angustinho! Eu não tô indo doendo daqui! . 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 Tchau, tchau. 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 Eu estou indo para o outro Eu estou indo para o outro Eu estou indo para o outro Fata Ah, olha lá Merda Eu estou indo para o outro E aí 20 euros Que �usto Bem Pega o outro Não, eu acho que tinha que eu pegar Não, não, não É todo mundo não, tá É todo mundo não, tá Tá certo, tá vendo? Ele está ganhando sua missão, aí O Marcelo está muito calado Puta, eu precisava gastar essa grana Puxa nome Outra um, a atividade está aumentando aí por perto Fica de olho A atividade está aumentando aqui A atividade está aumentando na sua área A atividade está aumentando na sua área Desce, 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 bobo Eu não quero morrer aqui Eu não quero morrer aqui A atividade está aumentando aí por perto Fica de olho A atividade está aumentando na sua área A atividade está aumentando na sua área Onde está aumentando na sua área A atividade está aumentando na sua área São técnicos jogando Jogando o granal A atividade está aumentando na sua área Ahi.. Ahi.. Peguei.. Peguei.. Achem.. Achem.. Fiquei... Ahi.. o de perto e e e e e e e e agora e 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 aí Está aí E aí E aí E aí I'll play, cara, I'll play E aí A CIDADE NO BRASIL eu não sei ela pode ter que bloquear sem querer eu desbloquei essa porra não eu já deixei essa merda aí pra casa disso vou tirar tu vai desculpa fica aquele teu gostei tira o porquê devido que eu já deixei essa merda por causa disso Eu vou jogar, Fabio, eu vou jogar. Eu vou jogar. Oh, merda. O Osto vai entrar? Ele mandou mensagem no grupo. O Osto, não foi? Ok, estou tentado. Eu mandei o toque. E o que foi? O Hemployee! O Hולou! O Hucho! O Hanyou, patei o chão. Eu não sei. Está melhor. Um tempo... Um tempo... Um tempo. Um tempo agora. Agora, agora, você é um tempo? Bulma, o que é o que é o que você está aí? O que é o que você está aí? O que é o que eu estou aí? Não sou eu? Mas eu não bloqueei, Solana. Mas eu falei, eu não sei se eles estão se roubando. O que é que eu falei, Solana? Ele não bloqueou. Por que eu te bloqueei ali? Ele não fala. Ele dá dois no chip. Um. Ei? Já não desbloqueça aí. Eu acho que eu sei que isso vai passar como um louco, só pode. Eu acho o quê? Ou você foi esse daí que não passa como um louco. Não, é sério. Ai! Foi ela, foi eu. Eu vou desbloquear e apagar o contato. Ela quer mudar? Agora eu quero ver o que você vai ter. Eu assisti. E aí E aí E aí E aí Eu vi a próxima agora E aí Não precisa ainda sair como errado aí Oi E aí E aí E aí E aí Você pode parar de atualizar de madrugada Eu não sei Eu caí aí viu E aí E aí E aí O que, por favor, pelo contrário? Nossa, é de pouco o relaxão é de mesa. M crê a memória que happy no mundo do�cador de classe. Manda com leite aí, Fábio. É? Você fala Fábio? Fala aí. Fala Fábio. Fala sem. Oi. Não, não é assim não meu filho, é sargento, oxê, quer ser presa? Pois é, não é preso. Tá. Não, não é possível que ela ouvir o sargento. Quer falar. Poxa, olha que ferrezinha Poxa Tá passando o malucão, você é problema Poxa Tem melhor que eu tinha fixo ainda Poxa, perdeu o Martel Tô travado aqui O malucu Poxa Tá sem áudio Acabou as pilhas Contra o V O O O O O O manda mensagem aqui tá igualzinho tá igualzinho o Eric vou entrar e o Eric eu vou entrar é o e o e o e o o passe de batalha aqui para acelerar mano é uma disponível só tem de arma de arma de hunker e aí e qual foi o acaso uma série respondeu bi louco não tô vendo ela aqui E aí Agora E aí E aí eu acho que não é não fala nada a minha filha mas tá legal o fone oi 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 a oi a a aK ela se chamava aqui no jogo de rpk rpk ela agora com mlf não é aíeds não vem vai ser né deve ter ganhado não 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 foi nada no passo meento vocês ele berek a mira nela é boa pra caralho Oh Caia Ai Deixa eu ver como é que vibre ele porra vou ter comprado a loja não acredito não mas e também tem nada porra acho uma cidade de carro com nós não não porra to te falando Eu falo a cama não, porque pra mim não conheço porra nenhuma de arma. A cara tu é com isso, mas aí como eu vim meio alaranjado, só se for lá só no DMZ que eu tô com ela. Tem como isso? Eu pegar ela no chão e botar na mira? Ou contrabando. Pode ser contrabando. Será que foi essa porra? Eu acho que você tá falando da Vazneve. Pode ser, mas o que eu liberei aqui foi só essa de mesmo. É, dá uma olhadinha na SMT, ver a Vazneve. É a Snipe que eu liberei, mas a última que eu liberei foi a Snipe dele. Mas foi essa que eu tô falando. Tem uma analogia aqui de 500 quantpont, eu tô com 300. Quando eu for jogar de novo, tiver com ela no DMZ, que às vezes passa o tempo, né? Ou umas horas, aí libera. Eu jogo no chão pra tu pegar, pra tu ver. Mas aqui realmente parece contact mesmo não, acho que é só aquela porra lá. Tô com 61 no passo. Vai dar 400, deixa eu ver. Ah, aqui ó. 200. Aí eu como. Vou comprar. Tá, comprava, meu Deus do céu. Vou comprar, vou. Vou ter que comprar, puxa, por quê? Mas vou ganhar dois. Eu vou ganhar 200 quantpont. Eu tô com 300. Na loja aqui tá de 500, eu tô aqui, velho. Vou comprar. Aí. Chloe Joyce. Primeira do jogo que compraram. Entrando no grupo... Pareceu... Peraí. Para. Esse mandou o carro que eu moro já tá. Não entendi. Ele já não confia o carro, porque ele já chegou. Ele já é chegando. Ele já chegou. Você fala a verdade? Cala, aí eu vejo que não foi possível entrar no grupo. Não foi possível entrar no grupo. Não foi possível entrar no grupo. Não era possível entrar no grupo. Não era possível entrar no grupo. mandei aí eu entro e diz que não dá deixa eu ver de novo e agora tá cadeado tá com uma voz de cansado? deixa eu vou dormir daqui a pouco eu vou entrar aí no grupo direto tá bloqueado tá bloqueado tá bloqueado também bloqueado não tá bloqueado não entendi essa porra eu vou convidar o conselho peraí eu vou convidar o conselho peraí eu vou convidar o conselho eu vou convidar o conselho entendi rapaz depois eu vou comprar esse caralho é porque você tava é porque você tava no DMZ por isso que não tava conseguindo puxar eu? é você tá no DMZ pra poder conseguir tem que estar todo mundo na fase inicial não eu tô na fase inicial agora foi pra fase inicial eu não tava não tinha morrido e você saiu tinha morrido e você saiu? joga doida essa porra rapaz rapaz nunca esperei tanto no dia 15 porra que a expectativa seja a altura ah Deus te ouça porque é o único jogo que eu jogo um jogo o outro é 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 e aí e aí e o outro que entra na câmera de tarde o outro é é um viado mesmo não fala o vídeo falando tem meio e boi no lado tá jogando ele nessa parte da sozinho aquele eu vou ligar para ele que é engraçado né jogando no saque logo no início eu conheci os dois juntos foi o e aí 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 eu sou viado falou que vai entrar e não vai tá me ouvindo aí então cara ele é muito doidos agora agora eu vou efei o macaco ele é o cara que ele olha ali é o copo animal O fogo tá entrando, mano, o Fábio. Mas que dali não foi um out que eu mandei pra ele, mandei uns 10. Que dali foi o último que já tava puto já. Aí já tava puto, já tava virado, se ele pudesse me xingar, ele tinha que me xingar. Se eu não estivesse em grupo, ele ia ouvir tudo que ele tá falando. É que você não tava em grupo, se eu estivesse em grupo, você ia ouvir tudo que pagasse você. Fala, Mente, fala assim, o Mastra falou que o macho dele tá aqui. Ô, Mastra, o Mastra falou que seu macho tá te esperando pro jogo. Feio que tu é meu e tu é boi do lambo. Ele é meu, rapaz, esse cara é meu, porra. Eu vou lá na Bahia buscar ele, pô. Vou de barco. Claro que tá cheio d'água, cara, porra. Não precisa falar isso, não precisa de um pacu de macaco. De um pacu de macaco. Ele falou que isso é na Bahia, viu? Ele mora ali, lá na Bahia. Diga aí que eu moro lá no Pelourinho, pô. No Pelourinho, ele mora aqui. Poxa, então chega, pô. Ele falou que é tudo, então eu vou ir no lado. Ixi, tá com sono, velho. Vamos jogar! Ele falou que é um pacu de macaco.